Esses carros daqui então, ó, deu PT já. Hoje eu vou trolar todo mundo do meu prédio. Eu tô aqui na garagem do meu prédio e eu vou quebrar o cano da garagem, ó. Esse cano daqui de cima. E aí eu vou alagar a garagem inteira, todos os carros e motos vão ficar debaixo d'água. Os vizinhos vão ficar muito bravos comigo, então bora lá. Águas pluviais. Peguei o meu martelinho. Gente, isso aqui é na garagem do menu zoom, ó. Olha só, já tá tapando aqui o motor dos carros. Agora os carros vão ficar todos moeados. Os vizinhos vão ficar malucos comigo. A motinha já virou jet ski, olha só. Esses carros daqui então, ó, deu PT já. Virou submarino o negócio. E aí E aí E aí